Então rapaziada, vocês vão assistir o vídeo mais pra frente Aí vocês vão dizer assim Que eu tô ficando doido Mano, é porque eu gravei esse vídeo pra passar só amanhã Mas aí eu pensei Não, por que passar amanhã? Rapaz, eu quero saber o que aconteceu, não é não? Aí eu já vou passar já pra vocês Mas não deu, deu Deu consertar sozinho ali, eu tive que ligar pro pedaço De novo rapaz, tive que ligar pra eles pra eu pegar uma chave deles Minha chave ali não deu certo Precisava de uma chave 27 Meu, ali caia de pressão também, eu não sei onde é que eu enfiai ele Beleza Vamos assistir o que aconteceu ali, como é que ficou então Roda a vinheta lá Aê rapaziada, hoje nós temos até câmera mesmo Aqui ó, zero bala Zero bala Zero bala Zero bala Zero bala O rapazinho disse Não, mas dá pra consertar, dá pra saudar Mas não podemos mais se incomodar, rapaz Não podemos mais se incomodar Já que atrasemos tudo, tá tudo errado Então o que que nós vamos fazer aí? Arrumei pra sempre, né? Arrumei pra nunca mais incomodar Olha aqui ó Vinte e dois, cadê ele? É pra ser igual Vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis Opa Ah tá, tá certo Vinte e uma saída aqui Agora Vou trocar as conexãozinhas Vou tirar tudo fora, colocar ali Eu não tenho uma chave 27 É aqui Mas eu acho que eu tenho um alicate Se não tá aqui, ela tá lá na outra Acho que tá lá na outra caixa Tá lá na outra caixa lá Aí não, vou soltar Vou soltar Vou soltar E agora? E agora? Cadê a porta? Cadê a porta? Já vai ter a porta Só pra rameu Aí já tá uma parada aí Pra nós não ficarmos com o vídeo muito longe Aí já Beleza? Vamos parar um pouquinho Vamos parar um pouquinho Então vamos ficar muito longe Já temos quase, rapaz Já temos quase Já passamos de lá pra cá Coisa e tal Agora eu vou tirar aquela Só que eu não tenho a chave certa E eu apertei ali Ela ficou de cabeça pra baixo Não sei como é que eu vou fazer aqui Pera aí que eu já mostro pra vocês De algum jeito vai ter que dar Rapaz, a chuva engrossou aqui Aí consegui tirar tudo aqui Colocar lá fora E já tá no lugar Ela vai ficar meia frouxa aqui, ó Não bem apertada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ela não vai ficar bem apertada Porque não deu certo a roxa Tem que afrouxar aquela de lá um pouquinho Pra poder dar o aperto Ou passar uma fita Alguma coisa por dentro ali Vai ficar vazando Mas vai dar certo Eu vou entrar aqui mesmo Aí Só que eu não tenho a chave Que dá certo aqui, ó Precisa de uma chave 27 Pra soltar essa aqui Só tá presa por essa Eu vou ligar lá pro pedágio Vamos ver se ele vem Rapaz, a chuva engrossou com força Aí eu liguei ali no pedágio A chave 27 eu não tenho Pedágio ali Vou esperar ele vir com a chave Pra tirar aquela ali fora e colocar Tinha um ligado de pressão, cara Não sei onde é que foi Sumiu o cara de empresta a chave Deixa a chave jogada Portanto, pô, tem que me Me abastecer de chave novamente Rapaziada, atendimento 10, tá Atendimento 10 Falei até pro cara que eu ia ligar lá no 0800 Pra dar um 10 aí pra ele aí Do atendimento O cara veio aí com a chave Me ajudou Legal mesmo, bacana Atendimento top Rapaz, já vou aproveitar que temos aqui mesmo Até agora ninguém bateu em nada Agora não bate mais Colocamos aqui, ó Eu precisava de uma chave pra soltar essa porta Que deu o bichão pra soltar, tá Deu o bicho Aí aqui Não deu o aperto total Do final Provavelmente eu vou ter que arrancar tudo fora aqui Pegar uma fita, colocar aqui Pra ver se ficou vazando Mas ficou vazando bem pouquinho Ficou vazando bem pouquinho aí Mas tá bom, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Até o meu sabão acabou Vou me limpar legal aí pra pegar no volante Rapaz do céu Eu me deitei Eu me deitei debaixo desse bicho Pra tentar liberar a roda naquela hora Me arranhei as costas todas Já bati em braço Já caiu um bocado de couro do dedo Eita, vamos embora Rapaz, vamos pra cá Vamos embora, vamos embora Deixa o Bob passar aqui Mais outro marunzinho passar ali também Nossa, amigo botou ciclista Pera aí, vamos embora, vamos embora Tem uma aí cheia de ar agora Acabou de dar descarre agora Vamos embora Meu amigo acho que tá esperando eu ir primeiro Vamos embora ali, rapaz Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Então, rapaz, tamo Estamos indo embora aqui É, a parceria é tudo, né rapaz A parceria é tudo, né A parceria é tudo, né É, liguei pro cara ali Eu digo assim, assim, assim E tal, cara Tu não vem aqui pra nós ir ali Tá já aí comprar uma peça pra mim Eu pensei em ligar pro Uber Mas aí tem que tá parando Ao invés de pesquisando uma peça E achando, não tem Vai, volta Eu nem tenho esse negócio Abaixo no aplicativo aqui Na hora É, eu tava conversando Chamei o cara Ele disse, não, tô indo aí, cara Eu vou, ei, mas é em bauneário, cara Eu tô longe de casa Sim, o que que tem? Tô indo aí Aí eu tava conversando com o Henrique Aí o Henrique disse, não, cara Já tô passando, já tô indo aí Já tô pegando o carro e tô indo aí Eu digo, não, cara Agora já liguei lá pro outro Já tá vindo e tal Não, tô indo aí, cara Onde se juntou E chegou todo mundo ali Vocês assistiram no vídeo de ontem Aí Vou parar no lugar aqui Pra me lavar um pouco melhor Me limpar um pouco aqui E Rapaz, a parceria é tudo Amizade é tudo A gente pode perder tudo, né Mas nunca pode perder a dignidade E perder as amizades, né, rapaz Tá? Como é que se diz? Vão-se os dedos Mas deve permanecer os anéis Não é assim? Aí Show de bola, cara Show de bola Sem palavras aí Ah Eu tô sem buzina Pra agradecer o meu amigo aqui Vou parar aqui Pra me lavar um pouquinho melhor Que eu já vou tomar um banho Trocar de roupa aí Que também que eu tô virado em óleo Só pra trocar uma válvula Me sujeito todo de óleo Até o cabelo Mas é que eu me deitei Debaixo do caminhão, rapaz Deitei e rolei Debaixo desse caminhão Vou parar aqui Vou me lavar um pouco E vou almoçar Já é Quase uma hora da tarde E eu tô com fome Vou comer alguma coisinha aqui Na primeira hora ali de madrugada Quando Eu acho que eu cabo naquele buraco ali Eu caibo naquele buraco Rapaz, na primeira hora Que ia acontecer o negócio aqui de madrugada Primeiro instante Já peguei o telefone Já mandei mensagem pro cara Não quer dizer que ele ia estar online na madrugada Mas 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 assim que ele visse a mensagem Ele sabia que eu ia chegar atrasado lá pra carregar Conversei com ele Não, não, não Tua carga é pra amanhã, cara Esquenta a cabeça Tua carga é pra amanhã Só que eu vou tentar botar o áudio dele Aqui no meio desse Pra você ver o que o cara falou pra mim Não, não, não esquenta a cabeça Não esquenta a cabeça A tua Tu faz tu carregar o estal da tarde Ou carregar amanhã Pra mim não faz diferença Mas pra mim faz É um dia a mais, né A gente sempre quer Quer dar uma trabalhadinha, né Rapaz, eu não falei pra vocês Olha aqui, ó Eu tava preocupado Olha aí, ó A freada Que travou na pista lá Vazio, né Com os carregados Ele não arrastava assim, né Eu fiquei preocupado mesmo Aqui tem que dar uma Só que o outro de lá não gastou Senão eu ia ter que virar ele Quando freia assim, ó Dá uma freada Aí o que tu faz? Tu frouxa lá E roda o pneu Aí tu corre ele, entendeu Aí não bate junto no chão Aí quando pega um Não pega o outro Por exemplo, se tivesse freado o outro O outro tivesse arrastado também Só que eu não entendi Por que que esse tá maior Ah, por causa do meio fio lá, né Que ele desceu Porque daí a gente roda A gente inverte, entendeu Faz a freada ficar diferente Uma freia em cima Outra freia embaixo Mas esse aqui não vai precisar Fazer uma dó Eu fiquei preocupado Esse aqui é recapado Esse tem mais borracha, né Eu fiquei preocupado com o de lá Porque o de lá é novo, rapaz O de lá é o que tava na dianteira Esse aqui, ó Esse aqui é sem recap Esse aqui é os que tavam na dianteira Aí eu fiquei preocupado Desses aqui arrastar, entendeu Aí já era Esse aqui vai direto no arame Se frear Aquele lá é recapado Tem mais borracha É a vantagem do recap, né Bora lá comer, rapaz Já me lavei um pouco aqui Já tá melhor Partiu Ô rapaziada Então é o seguinte Paramos ali Barriguinha cheia Caminhão arrumado Vamos embora Deixa eu contar pra vocês Mais ou menos assim Como é que o duro corrido Ontem tá fizendo uma coisa Meia corrida, né Pra soltar o vídeo no meio dia Rapaz, eu liguei pro Edson É o cara da Tecnomac lá Eu comprei umas peças dele ali também Lá de Tijucas Aí eles, rapaz Eu tenho aqui Eu tenho A Reman aqui, né A Faço 110 pila Não falei nada pra ele Ele tá dando válvula lá agora A válvula dessa ali é cara, né rapaz E eu tenho nova aqui A 190 Olha que coisa mais barata no mundo Aí fomos ver A dele não é, rapaz A dele é do Mercedinho É pequenininha Não dá certo ali Aí no Tazinho aqui, ó Vamos passar na frente aqui, Ana Agora vamos passar na frente E eu vou mostrar pra vocês Não tô ganhando nada com isso O cara nem me conhece Eu não conheço o cara, tá Mas vocês precisarem de peça Aqui na região de Itajaí Já comprei bastante peça dele ali É o Tazinho aqui, ó É, quem vem dá pra cá É o terceiro acesso Pra Itajaí, né Aqui quase de frente É o posto Antigo posto Santa Rosa Aí Os caras aí tem de tudo, tá Aí é o mais baratinho aí Aí então eu vim aí O Jet me trouxe aqui Comprei uma válvula E aí ele tinha aqui Válvula barata também A mais barata Só que aí era o seguinte Não dava certa a furação Aí rosca ali Aí eu tive que comprar O original do Iveco Ali, rapaz Aqui, ó Aí é o Tazinho aqui, ó Se quiser comprar peça Alguma coisa aí Os caras são top, tá Aí é o seguinte É, ele tinha peça aqui também Mas aí, ah, mais barato Mas aí não dava certo a furação Era diferente E daí como é que faz? Aquela rosca ali é complicada Aí o que que dava de eu fazer? Dava de eu comprar as conexãozinhas Pra colocar Só que aquelas conexão ali, rapaz Ela é, daí é aquelas que Principalmente, pelo menos a minha Que é assim É aquelas que é feita na mangueira, sabe? Aí ia custar tudo uma fortuna Mais 25 pila cada conexão E mais uma coisa E mais outra Digo, rapaz Já passou do preço da válvula Original faz tempo Tem coisas que não compensam Quanto é que é a válvula ali? Não, Iveco E pá E tal E mais 5 alzinhas Que eu tinha ali Aí ele Rapaz, 480 Eu digo, não, para Eu quero uma só Não é uma dúzia, não É uma só Quanto é que é essa daqui? Aí começou a rir Só uma daqui Bate de lá E coisa Dá pra fazer 450 Não, querido É uma só Quanto é que nós temos daqui De lá e coisa e tal A coisa tá ruim, rapaz Aí perto daqui Pai de lá E vê coisa 400 pila no dinheiro 400 pila Paguei na válvulazinha Aí Corremos lá Aí vocês assistiram ali, né? Pra botar a válvula ali Faltou Não dava certo a chave Mas deu um picho Pra soltar aquela porca ali, rapaz E o cara Rapaz, o guincho Dizia que era uma peça só Dizia, não, não é É duas Isso aqui é Aí é porque foi pintado O caminhão foi pintado ali Pintaram válvula Pintaram tudo E já tem muitos anos Que tá ali Parece ser uma só Mas não é Não tem como E dá daqui Dá lá E dizia Rapaz, isso aí não vai soltar É uma peça só Vai acabar quebrando Mas já tá quebrado Então quebra Até que soltou Lembra o jeito de tirar ali E aí colocou a moela De novo ali E enxou de bala Ficou chique Mas atrasou a viagem No vídeo Vocês estão assistindo Provavelmente eu já Provavelmente eu já tô carregado Rapaz, eu já tô carregado Estão passando aqui Nós vamos tirar daqui Os caras perdi 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 ali o meio dia Praticamente de serviço Terminamos já na meio dia Até comprar a válvula Botar, tentar e tal Mas pelo menos ficou boa Sei que daquilo ali Eu nunca mais vou me incomodar Pelo menos enquanto Porque aquilo ali é coisa Pra durar aí dois, três anos No mínimo Uma válvula nova daquela Na verdade teria que regular Eu não sei se ela nova Vem reguladinha Eu não sei como é que tá Freio pra carreta Freio pra uma coisa Freio pra outra Ali se regula, né Como vem nova Eu não sei também Como é que foi montada Mas tá funcionando Tamo indo ali Tamo indo Quem sabe um dia Nós demos uma olhada Como é que ela tá de regulagem O rapaz Ali dentro ela vem cheia de molinha A Tereza uma vez Deu problema naquela válvula ali Eu tirei a tampinha fora Joguei aquela molinha Tudo fora e montei de novo Aí ela fica liberando Ela manda ar pra tudo igual Manda ar pro botão Da reduzida Como manda ar pro freio Lá atrás da carreta Olha, eu não sei não Mas eu acho que tá assim Até hoje, tá Não sei não Se o Murilo mexeu Então, rapaz Como eu falei na abertura Já mudei de ideia Vocês já assistiram o vídeo, né Então eu vou mostrar pra vocês Aí a filmagem Do carregamento amanhã Beleza? Tomara que aí deixe Que a empresa lá é grana Não sei se pode filmar lá dentro Conversar com o encarregado lá Se filmar só o carregamento Mais perto, alguma coisa Tá bom? Vou ver ali se pode Beleza? Então é isso aí Amanhã eu vou mostrar o Coisa Porque senão fica um negócio Bem chato, né Parece que tá fazendo drama Ai, o caminhão quebrou Será que quebrou? Como é que quebrou? Será que arrumou? Já vamos dar, né, rapaz? Não tem que fazer drama não, né? Hã? Eu ganho dinheiro É com o caminhão, né? Com o YouTube Não é verdade? Hã? Ó, divisa do município de Penha Com navegados em Santa Catarina Olha, pronta aqui Nós temos na Penha Beleza já? Então, rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E amanhã nós assistimos o carregamento Fui! Tudo bom! Fui! Fui! Fui!